Música Minha Pátria, Mãe Cristo, eis a minha bendição Minha Pátria, Palmeira, eu te dei meu coração Minha Pátria, Mãe Cristo, eis a minha bendição Minha Pátria, Mãe Cristo, eis a minha bendição Amém. 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 Após o culto, presta bem atenção hein, após o culto eu gostaria de conversar com alguns irmãos, bom, eu vou estar falando de nome, servidor culto, está na oração silenciosa, você já vem aqui para frente para nós conversarmos, presta atenção se o seu nomezinho não vai ser citado, o irmão Marcelo Gittetti, Nair Pras, Kátia Júnior, esse pessoal faz parte da comissão de eleição né, comissão da indicação da eleição, ok? Ezequiel, Kelly, Berenice e Cidária, esse pessoal faz parte da comissão que estudou aí a reforma do estatuto. Kátia, Gilbete, Edna, Júnior e Valdir, esse pessoal são, eles são os ministros aqui da Igreja, então, ao término do culto, por favor não saiam, não demorem, terminou, vem para cá. Alguém tem dúvida do nome? Será que ouviu meu nome? Será que é? Será que não é? Não, por favor não saiam, fiquem também no próximo dia 4 de outubro, um sábado, primeiro sábado de outubro, lá na Teológica, lá em Pertizes, rua João Ramalho, 466, estará acontecendo o 22º Simpósio de Educação, Música e Louvor, vai ser o dia inteiro, das oito da manhã até as dezessete, e aqui estão as matérias que vão ser dadas nesse simpósio, tá? Educação, Música e Louvor, dia 4 de outubro, sábado, das oito da manhã às dezessete, ok? Então, se você quiser, me procure ou procure a Cátia, não estou vendo a Edna, mas então procure ou me procure ou procure a Cátia. Mais uma coisa, olha aqui para mim, eu queria fazer uma pergunta para você, você vai me responder assim ou assim? você sabe aonde está o seu título de eleitor? Sabe? Tem certeza? Você já procurou, já achou, porque olha gente, está chegando o dia 5 de outubro, não é o dia da eleição, aí chegava depois, na hora, eu acorreria, meu Deus, é meu título, onde é que eu perdi, onde é que eu voto, já procure se organizar desde agora, para chegar lá na hora, você não se perdi, em quem você vai votar? Aí você vai escolher o seu candidato, tá? O candidato é problema seu, ore, e conforme nós falamos, né, irmão, a Cátia falou logo no início, nós temos que orar pelos nossos governantes, para que nós possamos ter uma qualidade de vida um pouco melhor, tá? Mas, enfim, quem você vai votar é você que escolhe, bom? E a gente, houve uma pequena falha aí, mas a gente não pretende mais correr essa falha, é, vieram aqui à frente, falaram sobre política, essas coisas, apresentaram aí, até candidatos, você que vai escolher, tá? Agora, candidatos sempre é do portão para fora, bom? Se algum candidato vier aqui fazer propaganda de novo, aí eu vou puxar o deles, não vou deixar, tá? Então, ali eu convidei o pastor, obrigado, que vem quem acompanha política, mas não dá para puxar o meu orelha de 78 anos, mas se acontecer de novo, aí eu vou puxar, tá bom? Então, ore para que você vote o melhor, e se o melhor não ganhar, ore para que o que ganhar possa nos dar, possa nos dar, possa estar fazendo coisas boas para a nossa nação, para o nosso povo, porque política é necessária, tá bom? Não tem como fugir, não dá para a gente... Irmãos, a melhor propaganda que eu vi de política é aquela que tem um cidadão bem chato, aquela mala sem alça, que fica andando do lado do cara, o cara vai pegar ônibus, ele fica mexendo com todo mundo, o cara vai comer um negócio, ele tira aquilo da boca, ele come, depois põe no prato, então a gente tem que tomar cuidado em quem a gente vote, porque depois são quatro anos que a gente vai ter que afetar aquela pessoa, então se ele for bom, se ele for ruim, comece a fazer sua pesquisa agora, para chegar lá na hora, você escolher o, vou falar aqui, o melhor, tá? Porque é difícil, tá? Deus abençoe cada um. Tem mais algum aviso? Mas não tem quem aviso, não pode ir. Boa noite, irmãos. Eu já falei de manhã sobre a literatura, quem pega as revistas, né, já estão recebendo os pedidos para o quarto e último trimestre do ano, certo? Com isso, visão missionária, então procurem a minha, a lija e façam o seu pedido. Bom? Obrigado. Boa noite, irmãos. Além da eleição, na semana, na comida dia 5, 4, 3, 4 e 5, nós teremos o outro momento de casais. Eu peço aos irmãos que nos procurem, que estejam participando conosco deste momento muito especial e serão, no domingo nós teremos uma programação bem mais rápida por causa das eleições, mas participem com a gente, me procure, procure o William, procure a Michele e o Valdir e a Lígia para estar participando conosco. Convite também casais amigos, até que não sejam cristãos, para ouvir mais da palavra de Deus e se concaternizar conosco. Ok, então não se esqueçam, guardem bem os avisos, às vezes a gente dá aviso e depois alguém vai e pergunta, o que que é? O que que foi? O que que ele disse? Então, a gente tem que prestar atenção. Será que os avisos são importantes? Eu acho que o dom5 dos irmãos, vai ter um confugno lá na Rした, então todos os irmãos estão convidados para o culto. Quem não sabe esta é a minha casa, a pessoa vai estar aqui da igreja que vai todo mundo pra mim eu acho que é sete, sete e meia sete e meia dentro da minha casa então o culto será na casa da irmã Bruna do irmão Edson no próximo terça-feira 19h30, às sete e meia não percam, será o culto do culto de oração mais algum aviso só gostaríamos agora de conhecer os visitantes tem algum visitante desse lado tem um casal ali por frente Bruna, pode apresentar pra nós essa é a Bárbara Bárbara Gálcio, som da saudade de Deus da Madureira ok, Deus abençoe sejam bem-vindos e voltem outras vezes moram aqui perto mais alguém aqui desse lado não aqui também não aqui aqui tem algum visitante parece que é uma menininha que eu vou vir antes apresenta essa menininha pra nós Giovanna não, essa a gente a conhece a menininha da Madureira Deus abençoe tá tem mais alguém acho que não né então tá bom como é que a igreja fala para os visitantes sejam bem-vindos em nome de Jesus saem e voltem outras vezes sempre que puderem voltem e pra você que está aqui também seja bem-vindo mais uma vez aqui nesse local especial que Deus reservou pra nós pra estarmos louvando o seu nome Deus abençoe vamos nos colocar em pé irmãos e juntos nós vamos cantar algumas canções que estão conhecidas e que nós possamos cantar orando mesmo ao Senhor a primeira diz que Ele é santo Ele é digno Ele é poderoso e só Ele realmente é merecido